Aconteceu isso. Aí aconteceu do Clodovil e a Cristina Rocha quebrarem o pau. É, então, falando em barraco, é isso que eu ia te perguntar. Eles fizeram barraco. Eles tinham várias tretas, né? É, mais ou menos. Porque é o seguinte, o Clodovil, ele sempre foi apaixonado por pessoas que têm uma conversa mais eclética e, ao mesmo tempo, racional, uma coisa que envolva inteligência, conhecimento e tal. E a Cristina Rocha era uma mulher que tem tudo isso, mas ela é mais ou menos como a Lívia Andrade é, assim, meio barra quentinha, meio uma pessoa simples do campo, que ela gosta de cavalgar e tal. E um dia eles quebraram o pau por causa de uma palavra. Topiária ou topiaria? Que é aquela coisa de cortar arbustos e árvores e tal. Coisa que o Eduardo Montesoura fazia muito bem no filme. E aí eles quebraram o pau tão grande, porque ele corrigiu ela no ar e ela não gostou. E ela não gostou. Nossa Senhora! Foi uma briga de corredor fantástica. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o Clodovil se impertigou com a direção do programa. E aí, andou falando umas coisas que não gostaram. E aí, o povo lá decidiu despedir os dois. É mesmo? Os dois? É. Do programa, né? A Cristina Rocha foi despedida e o Clodovil ganhou um programa à noite. É. Que ele fazia no teatro, um programa dele só. Né? Que era Clô para os amigos, uma coisa assim. Mas enfim, não lembro o nome do programa. E aí, ia entrar uma nova pessoa. Tá. E aí, ia entrar uma nova pessoa.